Levanta a mão pro ar e deixa o pé gastar Mãozinha na cintura quero ver você dançar Todo mundo vai cantando eu, coração acelerando eu Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar Quando eu vou te conquistar, oh, é Samba do Brasil É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil